O que é feito daqueles beijos que eu te dê? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas e me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outros estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que me faz melhor Vai poder Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Que muitos sofrem por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Queiras que ainda possa mudar Vai poder Sejas feliz com o teu amado Sejas feliz com o teu amado Sejas feliz com o teu amado Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Queiras que ainda me possa ajudar Seja feliz com o teu amado Seja feliz com o teu amado